Fala galera, beleza? Aqui quem é que fala o Tom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom! E na batalha bizarra de hoje, de um lado, Gold Experience, o estande de Diorno Giovanna, e do outro lado, Tusk, o estande de Johnny Joestar. Gold Experience é um dos estandes mais poderosos do universo original de Jojo, na qual sua principal habilidade é de transformar objetos em seres vivos, sejam eles de origem vegetal ou animal. Atacar esses seres faz com que o dano seja refletido de volta ao atacante, e Diorno pode desfazer as suas transformações a qualquer momento. Uma vítima atacada por Gold Experience tem seus sentidos acelerados, o que causa a sensação de estar se movendo mais rápido, porém o corpo permanece no mesmo lugar. Isso faz com que a dor causada pelos golpes dure por muito mais tempo. Enquanto Tusk é um estande que possui vários atos, no qual no primeiro ato, Tusk dá a Johnny a habilidade de girar suas unhas em uma alta velocidade e atirar elas usando o Spin. No segundo ato, Johnny aprende a usar o Spin com a rotação dourada, onde ele pode fazer com que os buracos que ele produz, quando atiram, por exemplo no chão, se movam e saiam em outro lugar. No terceiro ato, Johnny pode atirar em si mesmo, fazendo ele ser capaz de sugar seu próprio corpo em um lugar infinito, onde a espiral gira para o seu menor ponto possível, e qualquer coisa além do corpo de Johnny é destruída ao entrar no buraco infinito. Johnny também é capaz de mandar partes de seu corpo por esses buracos, distanciando-o de seu corpo, enviando suas mãos e dedos pelos buracos, fazendo vários ataques surpresas. Levando essas considerações, o Tusk é um estande de longo alcance, que dependendo da situação talvez venceria, já que na maioria das vezes a melhor oportunidade de Gol de Experiência, seria fazer alguma criação, e ele acendentalmente atacar essa criação, fazendo com que o dano seja refletido no Johnny. Ou talvez o Gol de Experiência conseguiria chegar mais perto, e lançar uma série de ataques de muda-muda, o que não seria muito fácil, já que Johnny pode simplesmente atirar em si, meio que saindo daquela realidade. Seria uma batalha bem difícil de saber o que aconteceria, mas, na história, Gol de Experiência ganha uma transformação, a Reiki-En, onde ele possui o poder de reduzir qualquer ação a zero. Isso significa que Gol de Experiência Reiki-En é completamente invencível, já que seu oponente se torna incapaz de realizar qualquer ação contra ele, já que todas são praticamente anuladas. E quando os ataques de Gol de Experiência Reiki-En são anulados, significa que se alguém for morto por ele, sua morte será reduzida ao zero, fazendo com que sua vítima experimente a morte várias vezes. Não se sabe exatamente como as habilidades do Gol de Experiência Reiki-En funciona, quais são os seus limites, mas o que foi mostrado na série é basicamente isso. A capacidade do Gol de Experiência Reiki-En basicamente dá o Dior no meio que uma imortalidade, onde ele poderia sobreviver a qualquer ataque. Porém, no último ato de Tusk, ele é capaz de perfurar múltiplos universos e influenciar a gravidade. O dano causado pela rotação também é infinito, e não vai acabar até Johnny aplicar uma outra rotação similar na direção contrária, resultando nas duas se cancelando. Quando alguém é atingido por uma das unhas de Johnny, o ato 4 incorpora um movimento giratório infinito em seus alvos, fazendo eles girarem internamente. O Spin continua a girar para sempre e nunca abandona a pessoa ou seu estande, forçando eles a retornar ao local onde foram atingidos, ou seu equivalente de uma outra dimensão. Acredito que essa seria uma luta muito complicada, afinal mesmo com o Reiki-En, o Tusk é muito poderoso. Porém, imaginando que nenhum dos dois usuários soubessem sobre suas habilidades, acredito que ficaria em um empate bem justo, afinal os dois lutarem até a última gota da sua força de vontade, e sabendo como o Giorno é destemido, e como Johnny, um cadeirante, conseguiu usar todas as suas forças, os dois seriam uma batalha muito interessante, tanto de luta quanto de perspectivas. Podemos dizer que o anular ao zero do Gold Experience Reiki-En é uma defesa infinita, e o ataque do Tusk é um ataque infinito. É impossível falar quem venceria nessa batalha, são dois protagonistas bem fortes, mas é claro que esse vídeo não passa de uma teoria envolvendo a minha opinião, e eu, Tonzinho que tá falando, eu acredito que o ataque infinito de Tusk, na anulação de Gold Experience, poderia até mesmo criar um novo universo. Pois mesmo tendo toda a limitação para o Tusk Atuquata acontecer de forma perfeita, ao atirar em Giorno, ele provavelmente retornaria ao zero, fazendo com que aquilo não tenha acontecido. Porém, o Spin continua a girar para sempre, e nunca abandona o seu alvo, e até mesmo o seu stand, forçando o Giorno sempre retornar ao local onde ele foi atingido, pois esse ataque afeta múltiplas dimensões, reiniciando tudo novamente. Imagine que Johnny atire em Gold Experience Reiki-En e Giorno acaba reiniciando, e de repente se reinicia novamente, pois o giro de Johnny nunca acaba, e isso ao infinito, nunca terminando. Daria provavelmente um empate. Porém, eu acredito que já que o universo de Shubara envolve as partes do santo, esses poderes que essas partes dão são muito superiores ao do universo anterior, talvez em algum momento, o universo entrava em um colapso, ficando em um loop infinito, destruindo tudo, ou Johnny venceria pelos poderes do cadáver santo. Então mesmo com todas as interferências nessa luta, eu, Tom, acho que Johnny poderia vencer. É a minha opinião, acredito que se ele atacasse primeiramente, ele provavelmente talvez conseguiria vencer. Mas então é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta aí quem que vocês acham que venceria, Toskiato 4 ou Gold Experience Reiki-En. Se possível, acessa a loja do canal, e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!